Em campo, o Cruzeiro de David e Ariste Zabal De David, Ariste Zabal e Alex O campeonato chega a quinta rodada e até agora todos os gols do Cruzeiro foram marcados por esse trio E pela amostra parece que eles não querem deixar para mais ninguém O Cruzeiro manteve a boa fase e saiu na frente do Goiás aos 20 minutos do primeiro tempo Leandro cruzou e Alex livre na área, abriu o placar no Mineirão, 1 a 0 O Goiás começa a dar trabalho Ronda o gol cruzeirense Aos 41, Alex tentou fazer o segundo gol da partida O meia chutou forte, o goleiro Arley defendeu no rebote David chutou, a bola desviou no zagueiro Esmeraldino e entrou 2 a 0 Cruzeiro Alex, Ariste Zabal, mas Recife não marca Ariste Zabal chega até a fazer o dele Mas o juiz dá falta no goleiro Dimba diminui para o Goiás Mas o Cruzeiro de Alex quer mais Todos querem, como Mota que entra no lugar de Ariste Zabal Se Deus quiser né Maurinho tenta Mota tenta Mas a bola só entra quando cai nos pés de Alex 3 a 1 Um minuto depois Foi a vez de David fazer o segundo gol dele no jogo Arley defendeu dois chutes Mas o atacante aproveitou outro rebote e definiu O artilheiro isolado do campeonato marca pela oitava vez E o Cruzeiro, primeiro na tabela, vence por 4 a 1